A gente manda só que esqui-dizão nela Fazendo ideias Filtrão, delete Marcha, cachorreira Vamos ver como é que ficou o barulho da máquina Embaixo nem parece nada nela, rapaziada Dá atenção O barulho não tá pôr Vamos testar, meu parceiro O bagulho fica mó chato Só tá, meu rapaziada Começando o vídeo usado, rapaziada Naquele modelinho, cachorro louco Rapaziada Agora é o seguinte, meus parceiros Saquei o filtrão da PC-Chola, certo? Não sei se vai dar pra ouvir, ó Acho que vai dar sim, mano Vamos tentar colocar ela na pista pra ver, mano Quanto que ela vai dar e vamos ver se ficou mais forte o bagulho Vamos ver se ele chola seu filtro, ó Toma, mano Vamos ver se ele chola rapididão 100 por hora Vamos ver se ele chola aí de manobra com a rapaziada Ó, toma Barulhão, seu filtro Papaziada, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, mano Nossa, mano, eu tô sem vídeo Papo reto Eu tô sem vídeo Tô sem vídeo mesmo Rapaziada, o bagulho é o seguinte, mano Vamos tá colocando ela na pista lá Pegar a gente birissar ali A gente birissar? Não sei, acho que é, mano Pra ver se a máquina anda Vamos ver se a gente consegue dar o top speed dela aí Certo? Naquele modelo, cachorro louco Espero que não chova, mano Tá previsto pra chover daqui a pouquinho Você é louco, rapaziada? Vamos de marcha, cachorro louco Quando estiver chegando lá perto Eu dou um salvinho de vocês aí, ó Por enquanto a gente só vai trilhando com a PC Joga, moleque De manobrinha Certo? Rapaziada, já comenta aí o que vocês acham, mano Nossa, se a PCX tivesse uma marchinha Tipo a bicha, tá ligado? Ia ficar uma chave Olha o barulhão Deixa eu abrir a viseira aqui pra vocês ouvirem Ah, pega O bagulho tá comum Dá pra ouvir Eita, pega Dá pra ouvir mais embaixo, ó Tipo uns 30 por hora, ó A moto tá toda suja, rapaziada Tem que dar um talento nela, mano Tem que dar um talento na motoca, cachorro É... Peguei chuva esses dias, mano Saí, assim Aí tô voltando pra casa Começou, mó chuva, rapaziada Mó chuva Nem deu pra dar o talento E hoje é o quê? Hoje é segunda-feira, dia 20 Se eu não me engano, certo? Ó o bagulho, mano Nossa, tá bem mais forte Olha o bagulho, pai Ó Ó A pega, cachorro Ela tem a B.S. na frente, ó Ela segura, ó Não deixa ela Se frear De uma vez Uma coisa é da hora, rapaziada Pensei, chola de manobra É louco Vou mandar um bobizinho aqui, ó Não foi, não foi, não foi Toma, cachorreira E retirou os retrovisores, rapaziada Só que já tá muito desacato Já, mano Preciso ficar no mó tiozinho Mano, ó o tempo pra cá Como é que já tá zoado, rapaziada Copo reto Ó o tempo pra cá Como é que já tá zoado Meus parceiros Ah, rapaziada Ela tá sem filtro Fiz capa original E arruela, mano Ela tá como? No modelinho brasileiro No modelinho brasileiro Cê é louco, rapaziada Espero que não chove Meu patrão Corre meu parceiro Pra pegar o busão Cachorro Toma, cê é filtrado Cachorro louco Rapaziada Ó a pombinha Mano, hoje em dia As pombas Elas não voam mais Meus parceiros Elas Tipo, só corre Tá ligado Ela só corre Meus parceiros Ixi, Maria Será que o tempo aqui Tá suave, mano? Tá começando Mó neblina Mó friaca, ó Ave Maria, cachorro Tá bom demais, rapaziada Falei que a gente Ia dar uma testada Na Braba Vamos dar aquela testada Pra ver se a motoca Tá como No modelão brasileiro, parça A gente já tá aqui Do lado também É só de marcha Só tacar marcha Que boa Essas lombadas aqui Ele vadinha Elas são mó pequenininhas Deixa eu limpar aqui, rapaziada Ali tem isso aí, mano Tão chegando Os vaziãs Tão chegando Cachorro Rapaziada Eu acho que ela corta 115, 117 Uma vez Tipo Tava com a titãzona Assim, ó Aí eu peguei E vim empurrando ela Pro pé Toma Pra ver É agora, hein Meus parceiros É agora, hein Tem nem como Colocar o pé no tanque Pra cortar o vento Quem lembra o vídeo Que eu gravei Caistart 230KM azul Vim fazer um Pionzão aqui Tá Logo acabou o gás Ela tem logo o piso Toma Você já conhece, né, rapaziada Pensei, chola de manobra Queria fazer um teste Na 160, mano Pra ver como é que é Espero que dê tudo certo Que Deus nos abençoe Nos proteja sempre Rapaziada Tem modelinho Ó, vambora, rapaziada Agora é margem A cachorro Vamos ver quanto Que a PCX manda Aqui Será que a gente Manda só Piscuitzão nela Tá 110 Ela tá segurando A pega Tem outra descida ali Pra nós tentar Apaziada Ah, cachorro Eu acho que ela tá carruelhando Ela tá carruelhando Por isso que não Não tá É, tipo Coisando muito, tá ligado Soltando muito a moto Ó, vamos ver como que ela tá na subida 21, 100 99 Tá caindo 98 Tempa ali já tava meio zoando Eita, pega Tempa que parece que a zoada tá aberta Sei lá, mano Vou ver a brisa Só que tá tendo muito carro Tá muito carro Ó, 199 na subida 100 É, rapaziada Tem um filtro E o bicha anda, hein Ó, pega Vou dar um sororzinho Ó, tá aqui, ó Já tá mais aberto Vem aqui Olha, mano Tá com o skin Nela Ai, cachorro Ela segura, mano Ela meio que segura pra não ir mais, tá ligado Só pra não cortar É louco, mano É louco, mano Isso aí, celtão Abre aí pra nós Tá difícil, é chão Não passa do lado Chega o tiozinho aí Marcha, cachorro Ai, cali, cara Ai, rapaziada Essa motoga aqui é de jave, hein Nossa senhora É uma coisa tão louca, hein Meu sorrisseiro A memória Ó, o colinho ali, ó Olha, pega, cachorro Ó, essa descida aqui Foi a descida aqui, ó A destreada Ai, a startona, hein Vai pra lá, casinha Vai pra lá Será que a gente baixa aqui E manda um top speed Né, rapaziada A impressão tá bom ou não Abre aí, abre aí, abre aí, maluco Aí um vai passar a pzg Ah, não Deveria ter que calibrar os pneus dela Ó, rapaziada Não vai dar, mano Nossa Vamos baixar aqui pra ver 101, vai Vai, cali Vai, cali Não vai dar Ah, rapaziada Ela segura, tá vendo Tá na descida Eu enrolando o cabo Tá na descida Eu enrolando o cabo E ela não foi mais, rapaziada Vocês viram que aquela hora Ela até foi Mas foi o quê? Ó Ela tá sem o filtrão Só que com a tão, papaziada Ela não faz tanto barulho, tá ligado Ela não faz tanto barulho Mas você é louco, meus parceiros Móis chave, parça Não, pra escuteirinha Tá bom, mano Agora imagina se colocassem no comando Ela meio que corta Pra não ir mais Você é louco, rapaziada Uma vez eu fui fazer uma curva Tava com um garufo assim, ó Aí eu dei até já Aí ela logo Deu uma raladona no escape Aqui já pintou o escape dela Já pintou o escape dela Mas você é louco Logo ralou o escapamento, mano Tá muito louco, meus parceiros Baguizão louco, rapaziada Certo? O que vocês acham, mano? Da PC Xola com Sem o filtro Vocês acham que viveu muito ou não? Aí já comenta aí, rapaziada Se vocês querem um videozão de iFood De PC Xola Eu falo do iFood Porque, mano Vocês me pedem pra caramba E da vez que eu trouxe com a Titanzone Na vez que eu trouxe com o Motofilm Vocês curtiam demais Eu queria que ela acelerasse Tipo, ela não cortasse a aceleração Tá ligado? Ela meio que corta e retorna Pra ela não ir mais Tá ligado? Mas ela corta 117 113 115 115 117, rapaziada Baguizão é a maior chave, parceiro Eu teria uma escritorzinha assim Acho mó da hora Ai, calica Uma também que é da hora É a 160 A N-Max A PC X 160 Ela compete com a N-Max agora A 150 não dava conta da N-Max não, parceiro Querendo ou não É muito torque, mano Na saída assim Você é louco mesmo, parceiro Você tomou ele de frio, mano Nossa, que baguizão louco O tempo tava abertinho agora, mano Já esfriou Você é louco, mano Espero que fique suave o tempinho, pai Pode chover, não Eu, tá, rapaziada O PC X é econômico também, mano É mó boa É muito boa Essa moto Da hora pra caramba, meus parceiros Ela queria colocar um escapezinho nela, mano Aí se colocar um escape nela Solta mais a moto, tá ligado? Aí se colocar um escapezinho nela Ela solta mais, tá ligado? Mas é mó da horinha, mano Fala pra vocês O que é aquela ali? É o CET, é o trânsito, ó Fala pra vocês O baguizão é como? É mó da hora, rapaziada É da hora demais, mano Você tá maluco Mas eu acho que não tem escapamento pra essa moto, né? Você é louco, mas parceiro Preciso dar um banho nela Preciso dar um banho nela Tomei uma chuva Falei pra vocês aí Olha o barulhão que ela faz na caixa do filme Sem a tampinha lateral, mano Ela faz bem mais barulho O bagulho fica com Uma chavão O barulhão dela Preciso deixar ela sem o filtro, molequinho É, rapaziada Tô ansioso pra pegar uma moto nova, hein? Eu tô escolhendo, mano, ainda Se passa a semana aí, ó Que tá agora A gente tá na segunda-feira Esse vídeo aqui vai sair pra vocês na terça Que eu tô sem vídeo Certo? Hoje é segunda-feira, dia 20 Dia 20 Deixa eu ver se é dia 20 mesmo É dia 20, rapaziada Segunda-feira, dia 20 E... Não vejo a hora, mano Chegar a quarta Porque quarta-feira Eu já consigo desenrolar essa parada Porque, rapaziada Aqui tá feriado Feriadão Segunda, terça E... Na verdade, final de semana, né, rapaziada Tem trampo aí Enfimam essas paradas Não parou Tem umas que não parou Final de semana Sabadão, abril Mas domingo Domingo Segunda E terça Nada vai funcionar Quarta-feira É a quarta de cinza Mas aí vai funcionar Tá ligado? Aí eu já consigo É... Sei lá Ir atrás de uma moto nova já Nossa, rapaziada Tô ansioso Tô... Tá pego Olha só que da hora, mano Olha que da hora Que legal Só aquela viga ali Que eu colocaram ali embaixo Pra segurar É meio... Sei lá, mano Mas dá hora Meus parceiros Dá horinha, mano As crianças aí Tocando mais, rapaziada Ai, calica Aí eu já consigo desenrolar Tá ligado, rapaziada? Eu sei que vocês estão ansiosos também Calma o coração Se vocês estão ansiosos Imagina eu, mano Eita, pega Olha o grau na lombada Aguizão da hora, rapaziada O PC Show lá de manobra é muito louco Seria uma Quem lembra a que o Donas teve? Ele plotou ela da... Da Repsol E o pessoal comentou no vídeo, mano Nossa, Marcelo Você vendeu a Titan E não vendeu a PCX Rapaziada A PCX não é minha, mano A PCX não é minha Vocês acham mesmo Se a PCX fosse minha A Titan também Eu teria vendido a Titan Lógico que não, mano A Titan tava na família Queria muito que ela ainda tivesse Ligado? Mas, rapaziada A gente tem que aprender A não A se apegar nas coisas Porque quando a gente morre Fica tudo aí Certo? Então, mano Vamos aproveitar É pau na máquina E tá ligado, moleque Naquele modelão, mano É PCX sem filtro É... 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 Tudo sem filtro, rapaziada Vamos curtir a vida Ah, não vou fazer isso Porque vai dar ruim Vai dar ruim se você não aproveitar a vida Meu patrão Tá ligado? A gente tem que aproveitar aí Enquanto, mano Enquanto a gente tá vivo Porque depois que morre A gente não leva nada daqui Meus parceiros Fica tudo aí pros outros Ficar brigando Aí começa... Eita, pega Nossa, mano Olha que perigo Cê é louco O chão cheio de terrinha E pedrinha, mano Ave Maria, rapaziada Cê tá maluco, parça Nossa, deu até um gelo no coração agora Se dá uma freada ali Ou se o pneu desliza, mano Já era, parça É bolete, chão na certa Ó, então É isso aí, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do videozão De que você chota sem o filtro E vai gostar de já estar ligado Aguenta o coração aí Que logo menos tá chegando, parça Moto nova Se vocês estão ansiosos Imagina eu Tô doido pra escolher Tô levando muito em consideração O comentário de vocês aí Eita, mano Já saí de casa com dois pontinhos Falei que a moto era econômica Já tava buscando reserva, meu patrão Não Aí é triste Aí o pai não aguenta, não Nossa Pra confirmar que a moto tá suja Vai ter que lavar depois É a piscina, né Nossa, o cara quase caiu É devagar, ô Mas é isso aí, meus parceiros Ó, aqui asfaltaram Ficou bonitinho Certo? Ó, molhou a moto Os bagulhos, mano Isso é doido O cara é louco, mano É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do videozão Se tiver gostado já tá ligado Já deixa o like Compartilha com os parceiros Se inscreve no canal E, mano É nóis Tô ansioso pra escolher uma moto nova Tô levando muito em consideração aí Do que vocês estão comentando E tá ligado, meus parceiros Naquele pique Naquele modelo E pode ter certeza Que a próxima vai vir naquele modelo, rapaziada É sem dó, parça É sem dó A gente vai pegar o bagulho pra viver Trilhar Seja ela uma 160 Ou outra moto Ou uma Yamaha Ou uma BMW Ou sei lá, mano Uma moto que vocês escolherem Tô levando muito em consideração também Certo? E é isso aí, mano Ó Pega cachorro Acalico Espero que vocês tenham gostado, mano Tamo junto Tô me esforçando aí Pra trazer videozão pra vocês Sem moto O bagulho é louco, parça Então já fortalece no like E ajuda o pai aí Certo? Tamo junto Até o próximo videozão, família